Foi boa a estreia do técnico Francisco Diá à frente do América neste final de primeiro turno do campeonato estadual. Ontem à noite venceu o Corinthians de Caicó de virada pelo placar de 3 a 1 com gols de Assis, um golaço, Rafael Paraná e Rony com Zé Maria marcando o gol para o time corintiano. O primeiro tempo do América não foi bom. Diá começou o jogo com o Berg no setor de meia cancha, o Berg não se ouve bem, quer dizer, o time não teve um rendimento satisfatório na primeira etapa. Quer dizer, alguns jogadores do América ontem individualmente não foram bem. O Adalberto não esteve bem, o Saulo não esteve bem, o Berg a mesma coisa e Adriano Magrão também não conseguiu mais uma vez apresentar um futebol convincente. O Corinthians teve a supremacia no primeiro tempo do jogo, marcou com Zé Maria e poderia até ter feito o segundo gol, o que aí teoricamente poderia complicar a vida do América no jogo do estádio Machadão. Na segunda etapa o Diá mudou a postura tática da equipe e mudou também tecnicamente. Ele tirou o Berg que não estava bem, colocou o Assis em um primeiro momento ali na meia e o Assis deu uma nova dinâmica ao time do América do meio para frente, tanto que o América cresceu e aí quem foi envolvido no segundo tempo foi o time do Corinthians. O América foi o senhor absoluto do jogo nos 45 minutos finais e poderia ter vencido até por uma diferença maior de gols do que do que venceu ontem à noite. A presença do Francisco Diá à beira do gramado ontem, ela foi fundamental para a vitória do América. Esta é uma realidade que por mais que as pessoas não gostem de admitir, ela é verdadeiramente cristalina, porque Diá teve a capacidade de fazer as modificações na hora certa e conseguiu virar o jogo. Então, quer dizer, taticamente ele fez a leitura correta do jogo, o América cresceu, vai para Caicó domingo jogando pela vantagem. Agora quem tem a vantagem é o América, ele joga pelo empate e ele pode perder até pela diferença de um gol, que ainda assim conquista o título do primeiro turno do campeonato estadual. A arbitragem do Suelson Diógenes e França Medeiros ontem à noite não foi boa. Ele complicou, ele prendeu demais o jogo, ele amarrou, ele foi preguiçoso ao longo dos mais de 90 minutos de futebol e o América já definiu, pede arbitragem da FIFA para o jogo decisivo lá de Caicó no próximo domingo. Já no ABC, os novos contratados Gabriel Pimba e Ederson já estão em Natal, devem se apresentar hoje à tarde e ficam na expectativa da chegada do técnico Leandro Campos, que amanhã terá um primeiro contato com a diretoria do ABC e aí começa a definir o planejamento para o segundo turno do campeonato estadual e também para a Série C do campeonato brasileiro. É certo que o ABC vai dispensar a partir da chegada do treinador. E uma informação, embora o ABC mantenha o nome em absoluto sigilo, um meia atacante, que segundo as informações que eu pude obter, será a chamada contratação impactante para o segundo turno do campeonato estadual, já está praticamente fechado com o ABC. Este jogador vem de São Paulo e pode até chegar hoje, junto com o técnico Leandro Campos e o vice de futebol Flávio Ancel.